Música Vamos ver mais uma parada aqui O Bairinho tá tendendo geral E de 100 em 100 ele vai enchendo o papo Acho que já vai ganhando Já vai ganhando quanto o Bairinho? Já vai ganhando quanto já? 9 a 3 6 paradas, 6 centinhos já É O Bairinho é 9 Placar geral 9 a 3, galera Eu vou botar a placa geral aqui Só pra gente poder Ficar ciente de quando ele vai levar no final Pode ser, galera? Acho que assim fica melhor Que dá pra gente saber Qual vai ser o lucro do Bairinho Nesse atendimento aqui aos fãs Errou o tiro A bala sobrou na boca O Mano Nobre tá colado Matou e suicidou Perdeu a parada do Bairinho, galera E aí Vai virar Vai virar Recreve Olha Vem Vai virar Vai ir Vai virar É ele mesmo, ele mesmo, tá na área o barilhinho maior. É ele mesmo, tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho. Tá na área o barilhinho, tá na área o barilhinho. É, venceu o barilhinho, o barilhinho respeitou, deixou nem bater. É, venceu o barilhinho, tá na área o barilhinho. É outra, é outra, é outra. Dá um estouro. Eu estou faltando, o jorca o barilhinho, tá na área o barilhinho. Dá um estouro. Bem lembrei, Barra da Steve, é isso mesmo. Já tive evento na cidade dele lá. E ele já esteve em evento meu e na minha cidade também. Tá agoniado pra jogar, foi matando. Não caiu a bola. Não caiu a bola. Baianinha vitória da conquista atendendo a todos. Violência foi matando, não caiu a bola. Sobrou um tiro no cinco. Vai diferente, vai no novo, goianinho. Foi segurando, acabou errando. Pegou a parada roubada, não deu conta de derrubar a bola. É, o barilhinho também não deu conta de matar. É, o barilhinho também não deu conta de matar. Sobrou um tiro pra barilhinho. Tem tudo pra ganhar mais um no barilhinho. Achou a bola boa e não deu conta de matar. Sobrou um tiro pra barilhinho. Não errou, não despeçou a chance que apareceu. Executou a parada. O banheiro vai para o governo, não despeçou a bola. Não, despeçou a bola. É o barilhinho também não despeçou a bola. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nunca vi fã, nunca vi. É raro, é raro, né? Como assim é raro? Você joga com fã, com fã, com fã? Jogar com o pessoal? Não, joga, eu sei. Vai ter lugar jogando e faz um joguinho assim. É? E aí, será que rolou o joguinho rasgado? Será que sai o joguinho hoje para a Aninha? O joguinho hoje rasgado para a Aninha? Vou esperar, para a Aninha está esperando. Jogo para a mesa 7. Atenção, Tizil. O tempo está correndo agora, viu? Tizil do quilômetro 100 e o Alisson de Divisópolis. Mesa 7. Roubaram o microfone aí tem que acabar. De manhã. É? Brincadeira? Final de jogo. Mesa 2. Brasil de Salvador. Classificado. Próximo jogo. Para a mesa 2. Raimundo de Poções. E Ricardo de Filipá. Jogo para a mesa 2. Mesa 2. Raimundo de Poções. E Ricardo de Filipá. Pessoal na mesa 7. Para aí que já está na hora do torneio, por favor. Termina a partida, viu? Pode tentar. Não tem que deixar o torneio no carro. Não tem que deixar o torneio no carro. Vai levar o torneio. Vai lá que você tem que ter em tudo. Se não chegar, não é bom. Tem que estar correndo. Ficha pro torneio. Ficha pro torneio. Ficha pro torneio. Ficha pro torneio. Jogo para a mesa 9. Jogo válido pela segunda fase. Marcondes de Poço Verde. 14 a 9. Jogo para a mesa 9. Jogo válido pela segunda fase. Marcondes de Poço Verde. E Charles de Conquista. Já que o torneio da segunda fase. Já está isso. Ele está só com oito. Oito bola. Tem a bola aí? Jogo para a mesa 9. Marcondes de Poço Verde. E Charles de Conquista. Jogo para a mesa 9. Jogo para a mesa 9. Na pescagem foram oito jogos. Aí o time já acabou. Final de jogo. Na mesa 4. Marcelinho da Bahia. Classificado. Jogo para a mesa 4. Jogo válido pela segunda fase. Estão todos a 11? 2 a 0 do Baianinho 2 a 0 Estão dando trabalho 1 a 0 do Baiano 2 a 0 2 a 0 5 anyway netไป 1 O que é que vai fazer isso aí, que você vai fazer isso aí? Amigão, boa parceira Fábio, eu estou treinando para cagar com essa nossa área Eu não estou normalmente aqui em 10 anos Patrão, patrão Deixa eu te ter ciência ao plano que eu vou me calma Jogo, parabéns 4 Você vai me dar um 100 que você tem no Brasil Zedilha, Marpolis E Edith, Capulé Jogo, parabéns 9 Marpolis, que possui Valeu, meu parceiro Um abraço para vocês aí Olha o Edson de Amorim Um tiro do Marlon Que valeu, vai ver Trancado que é essa Sinucas Brasil É isso É tudo igual o do Paulo lá, você deve ter o nome É, o Sinucas Brasil é o... Não, tem o Paulo lá do Paraná Que ele faz É, Sinucas Brasil É Conhecer Brasil, Sinucas Vides É, Sinucas... É É, tem um Szinho, um Szinho, mas é besta E desse lado aqui se deu com uma arte É... É, tem um Szinho 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 Com licença, amigão Aí, Raimundo Aí, Raimundo Ah, é a Barra Tá grana e puxando Pronto Nomes de Barreiras Manda avisar que vai realizar o sorteio da caniza Das camisetas da Papaguara Lá na Arena Papaguara, hein Serão 10 camisetas aqui sorteadas por Portugal Porque esse... Um Sábio pro Virulito, tá gostando da TV do Atem Um abraço pro Virulito, tamo junto Virulito? Não Já tá aí, deve ser outro Não Se vai grande, se vai Não tá aí 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 A facilidade é incrível Vai no 16, popularizando Vai fácil assim, Manel Você vai aqui em efeitos Deixa eu dar um toque É muito mais rápido Do que tá lá em cima, né? É, porque você fica segurando Por exemplo, a gente... Vamos seguir o jogo, galera Deu seis a onze Deu seis a onze Deu seis a onze, o baiano tá com... Quatro, cinco, quatro Atenção, gente A lista aqui dos ganhadores da camiseta da Papaguara Primeiro ganhador Sérgio Costa De Piripá Primeiro Ganhador da camiseta da Papaguara Sérgio Costa De Piripá Segundo contemplado Ivani Ivani Mãe de Bubu, né? Ivani Mãe de Bubu Dona Ivani A comaria Dona Ivani A mãe de Bubu Terceiro contemplado Ivan Vocês vendo? É, é o Ivan E o Geraldo virar Ah, é o Juan O Juan cresceu O filho de abacaxi O Juan Passa Próximo contemplado Marival de Maracai Marival de Maracai Marival de Maracai Tá comendo Tá comendo Estadou Trancado Marinho Sua camiseta Quais Mais um contemplado Meu amigo Breno de Tucano Também Ganhou a camiseta da Papaguara Breno de Tucano Mishael de Montuça O Bairro Tão que faz Vamos dois Outro contemplado Télcio Também que conquista Mais um contemplado Com a camiseta da Papaguara Felipe Costa Felipe Costa Que conquista Maravil Com a camiseta da Papaguara José Aldo Que conquista Também Outro contemplado Com a camiseta da Papaguara Ana Lucia Ana Lucia Ana Lucia Outro rapazinho Jogou 130 e 1 Tiro 130 Ele é campeão Aí já era Dois ou sete Puxaram 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 Deixou o Bairro nem bater Com a camiseta da Papaguara Matou Matou bonita Final de jogo Sobrou o Tiro Sobrou o Tiro no 6 Próximo jogo Bola do Baninho O Último Samurai E o Mineirinho De São Paulo Meu Parabéns Eu vi com o Paulo de Baninho Sobrou a bola Bolão colado Mas sobrou a bola Sena lapada E aqui a galera Tá dando trabalho Dando nada Para o Baninho Bezaun Último Samurai E o Bezaun O Baninho Na segunda fase E se isso nem viu Mas está em vista A consequência Autor dele É rapaz Esse desfite É brincadeira Final de jogo Na mesa 5 Bateu mais a culpa? Não 17 a 12 Mais um Para a segunda fase Próximo jogo Para a mesa 5 Ele ganhou uma Ganhou duas Pinta de imporções Bora pinta Vamos fazer um Prontinho aqui Vai Vai Senhores Daqui a 10 minutinhos Eu vou abrir aqui A reta do taco Do sorteio aqui Do patrão senhor Beleza? Daqui a 10 minutinhos Pode marcar Quem quiser comprar 10 reais Faz sempre aí Esse lindo taco Beleza? Estou passando aí E é 10 minutinhos E daqui a pouco Eu vou socializar Um boleto meu Viu gente Para fazer a fila Atenção Rodrigo de Cáceres Por favor Comparecer Na arena Porque o Fábio Quer falar com você Recado Lá do Carinha A máquina Das máquinas A máquina Das máquinas O galinho Qual galinho? A queda tá Olha aqui A queda tá 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 Você só sai algum jogo aqui Da mão A rapaz vai sentar Pelo 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 Final de jogo B-7 Tizinho Por quilômetro Sem O Pelo Outro filho de Thiago Lea classificado. Próximo jogo para 17, 0 do Santo Antônio e Durim de Macaúba. Jogo para 17, 0 do Santo Antônio e Durim de Macaúba. Em quem? Em quem você vai? Sempre aparece alguém. Aparece. Acho que eu pego. Aonde o jogo? Fábio, vai ter o jogo sem pirulito? Vai. Fábio versus pirulito, galera. Fábio Maracanã versus pirulito. Vai sair o jogo sem pirulito. Vai sair o jogo sem pirulito. Trifo. Venceu mais um badinho? Vamos ver se eu acerto com essa equipe. Mais prática mesmo, isso é doido. mens bruxo sem pirulito. Venceu mais um badinho. Vamos ver se eu acertei desistir. Venceu mais um badinho. Venceu menos um badinho. Venceu mais um badinho. Venceu mais um badinho. Galera, vou no banheiro rápido e já volto, viu? Na mesa sete Falei terceiro Falei segundo filho de orelha Entendeu? Devo Vida, o tempo tá correndo, Devo Vida, falta um minuto e você leva lá pro rodo Aqui Cinquenta segundos Porra, baianinho! Considere o cara, baianinho! Considere o cara, rapaz Vida Vida Pasa Vida Vida Não, não. Eu vou bater pra fazer isso aí, né? Deve ter ganhado uma bola só. Vai! Só! Vou abrir a rima agora pra senhores. Tenho até 10 reais. Vou abrir agora pra senhores. Não dá tempo ainda. 10 reais. Senhores, boa noite a todos. Patrão aqui na voz. Aqui eu vou falar em público com o Sem Medo. Quero agradecer a todos pela presença aqui nesse evento. Que maravilhoso. E o que tudo se prometeu ano que vem nessa mesma data. E estar trazendo mais um evento dessa magnitud. Então aguardamos todos vocês ano que vem nessa mesma data. Beleza? Um abraço a todos. Espero que todos vocês tenham se divertido. Nos canais do público. Muitos jogos. Muitas lives. Então de parabéns a esse povo aqui dessa cidade maravilhosa. Essa é a clima maravilhosa. Beleza? E aí? E aí? E aí? Esse aí galega 1. Opa. Muito obrigado. Esse jogo deveria ter luta para quem é finalizado. Jogo da mesa 7. Jogo da mesa 7. 21 aonde, galera? Ação, que vai cair agora? Só que não joga, só vai tirar foto, não. E aí, você já fez o abacaxi, algo errado, legal? Agora tu joga, nem só fazer o tal sem virar foto, não. Só que fazemos apelido isso aqui. Vai do Maracagá. Vamos aí, a selfie, para quem não quer. Tira logo sem no bolso. Tira logo sem no bolso. Tira essa foto aí. Vou dar o nome sorteado aqui, ó. Acho que eu vou pegar, ai. O nome Moênia. Moênia, vamos ver aqui. Olha o partilho aqui Quem escolheu o Moema? Só tinha quatro nomes e Moema Agora fiz o Moema de Zé Beleza? Segou de bola Se eu vou fazer uma promoção Quem quiser ficar com o taco vai pagar R$100 Já que quem escolheu Quem fica R$100 vai voltar Tá com os R$350 A esquerda, o primeiro do Céu Já arrumei o computador Já arrumei o computador Final de jogo Mesa 3 Ordem de conquista Classificado Pronto o jogo Parabéns do André Galeno de Itaculé E Paraíba de Uberlândia Jogo Parabéns do André Parabéns do André Final de jogo Não tem jeito nenhum no caso No topinho tinha ontem também Ah, o topo tem? Tira Então deve lá ver, passa o pano aí Próximo jogo Parabéns Parabéns do André Parabéns do André Parabéns do André Parabéns do André Jogo 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 Parabéns do André Jogo Galeno de Itaculé Cadê o Danego? I Paraíba de Uberlândia Atenção Neto Atenção Por favor Neto Tira Lá Um Os 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 Caleiro de Caculé e Paraíba de Uberlândia. Final de jogo da mesa dobre. Bacundes, Minutso Verde, classificado. Próximo jogo. Para mesa nove, do Elton de Ipicuí e André Luiz de Poções. Jogo para mesa nove, do Elton de Ipicuí versus André Luiz de Poções. Vou tirar o microfone aqui, galera. Vamos ver aí. E aí, galera. Continua com o... Melhorou. Fábio Mariana na mesa. Jogo para mesa nove, do Elton de Ipicuí e André Luiz de Poções. Sobou um pouco do Maracajá agora? É. Mais uma vitória do Baini, galera. Agora disparou. Já, agora disparou. O cara é forte, o cara é forte, o cara é forte. Tá funcionando, começou a travar bastante. Então, vamos prosseguir. Próximo jogo, para a mesa oito, Franco de Barreiras e Bracinho. Jogo, para a mesa oito, Franco de Barreiras versus Bracinho. Achei que era mais tarde, agora é que já está 11 horas. Achei que era mais tarde, agora é que já está 11 horas. Amanheceu o dia e já tem cheiro. Já quer ir embora? Cansativo demais. É que você grava 10 minutos e vai descansar, eu não. Já quero descansar já. Eu saí aqui às 5 da manhã, ontem também. Vai com Deus. Duas de sete. Sai de branca. Jogo, para a mesa quatro, Roque de Conquista e Marcelino de Salvador. Marcelino da Bahia. Jogo, para a mesa quatro, Roque de Conquista e Marcelino da Bahia. Alguém! É. Segue na troca de defesa. Final de jogo. E o Priolid já estava esperando, galera. E Samuel 97, rapaz, é, mesa 8, é, Frank de Badeiras e Bracinho de Salvatore, mesa 8. E Samuel 97, rapaz, é, 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 é Obrigado. 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 Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Final de jogo na mesa 7, Turinho Macaúbas classificado. Valeu, Juan. Próximo jogo para a mesa 7, Guaxinim e Tionzinho da Defesa. Jogo para a mesa 7, Guaxinim e Tionzinho da Defesa. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. It's a hard time for a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Ele vai jogar o Maracajá. Jogo para a mesa 6, Neco de Roxo e Zenildo do Caetano. Vai começar uma cena caríssima agora É tudo na vida R$ 20.000,00 Olha como é que vai desenrolar O Camas Estão esperando ali o Piramita Final de jogo Na mesa 3 A Camas do Galente Caculé Na liga 23 40 dias de jogo Foi eliminado na segunda casa Próximo jogo Para a mesa 3 Buracão Catrina Inizinho de Barra de Choça Jogo Para a mesa 3 Buracão Catrina Inizinho de Barra de Choça Jogo Para a mesa 7 Guajin Guajin Itionzi na divisa Jogo Para a mesa 7 Guajin Itionzi na divisa Mais Mais 1 1 5 2 1 2 3 2 Buracão Cadrinha e Lisinho na mesa 3 atenção com a xixi não parecem a mesa 7 o velos vai sair o maracajá está sobre a mesa falta um atenção o arx o velos está comendo o tio Dio está na mesa o Zé Galinha o Zé Galinha o Zé Galinha o Zé Galinha é o patrão, é isso? A chegou o Zé Gaminão, velho Ah, chegou o dia dali, tá com o Zé Gamininho Galera 2.500 aqui pra ir no... No Fábio Gente, não, só não, vamos ver pra campo Gente, o Pouca tá dando início ali, Gamin do Primo Chegou aqui agora, veio anunciar, vamos começar o Pouca Baixa aí, baixa aí Tira a palma aí, tira a palma aí Atenção, Alain de Porto, comparecer a mesa de som Ah, feliz é que você, feliz Tira a palma aí